Se a Tana Jura cair aqui, olha, se ela cair aqui, ela tem que romper tudo isso aqui até chegar à terra. Olha o que nós temos aqui, ó, ó, olha só pessoal, ó, já encontramos até inseto aqui, ó, baratas, ó, olha só. Só aqui que nós temos terra, então esse horizonte aqui, é muito mais rico em organismos vivos. Então a formiga faz o que instintivamente? Ela escolhe a terra mais nua possível. A Tana Jura vinga mais aqui, porque aqui ela tem menos competição, a chance de ficar doente é menor. Ó, um formigueiro, dois formigueiros, três formigueiros, quatro formigueiros, cinco formigueiros. Se nós caminharmos aqui mais, olha, nós podemos ver mais formigueiros aqui.